A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Onde você não está Meu coração bate mais forte Pensamento falheia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu bendito desse amor Que eu já não sei do que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Tô procurando você E você E você não está E o coração bate mais forte Esse pensamento valeu A noite no meu quarto Em um quarto E você não sabe o que for A noite no meu quarto Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Vão tarde de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for Vem, vem matar a saudade Vão tarde de te ver Lucas, violões, senhoras e senhores Tão doido em mim Tão doido em mim A saudade que ficou no seu O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tô vivendo, mas não tenho paz A saudade que você deixou Nós vamos A lua em você A lua em mim A saudade que ficou no seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora sou Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar vocês Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Vem que eu preciso do teu coração Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Vem que eu não aguento mais Vem que eu não aguento mais Vem que eu não aguento mais Da desilusão E isso é mal Você me afronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num pédio total E isso é mal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver Tu é tudo mais E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver Tu é tudo mais E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver Tu é tudo mais E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver A saudade de você A saudade de você A saudade de você Chega-te plantar loucura No campo do meu sentimento Amor, nosso amor é um caminho doente Depressão está no recalque Nossa felicidade já não anda contente E ao nos olhemos como apaixonado Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não vai ganhar Eu sei que você anda meio sentida Eu devo acender que te fico a voar Não foi por maldade que feri nossa relação Já sinto saudades de você no meu coração Chega-te plantar loucura No campo do meu sentimento Aí estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Chega-te plantar loucura Chega-te plantar loucura No campo do meu sentimento No campo do meu sentimento Chega-te fechar o tempo Aí estou apaixonado Chega-te plantar loucura É loucura Que eu saio em ir embora Dizer adeus a quem se ama Que eu saio em ir embora Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Voltar pra mim E aí Não dá mais pra continuar Vivendo assim E aí Eu preciso de você Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei que estou mal Vem me ajudar, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver, preciso de você Você foi meu primeiro amor Pode ser, as aventuras que fiz Não há prazer como o teu A poderosa é você Vou nadar e mover Aonde, gente? Na terra da praia Se não tiver você Se não tiver você Coração chora Chora, chora, chora A falta de você Coração chora Chora, chora, chora Coração chora A falta de você Coração chora A falta de você E meu coração chora O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem sentir seu calor Minha vida está tão vazia Eu chego em minha cama O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem sentir seu calor Minha vida está tão vazia Eu chego em minha vida O café da manhã sem você já não tem mais sabor Volta A saudade está em todo lugar O café da manhã sem você já não tem mais sabor O café da manhã sem você já não tem mais sabor Volta A saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na mesa do café da manhã sem você já não tem mais sabor Volta Volta A saudade é uma chama Incendeia meu desejo Com o teu cheiro em minha cama Volta A saudade está em todo lugar Fim! Não dá pra segurar a dor Se você já sofrer de paz Baxi, baixi, baixi, baixi Você foi o desejo E os sonhos no meu coração Te cada um Cada palavra que você mandou E o coração que tanto acreditou Agora quer saber O que eu vou fazer de mim Eu sem você não sei o que será Mas o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Vem, deixa, estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar É muito amor pra gente ser que ser O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai o quê? Vai voltar pra mim Você gostou da sofrer Esquecer a nossa casa Você foi o desejo e o apaixonado E os sonhos no meu coração Vocês convidem Não me abandone desse jeito Canta bem forte e sempre Deixa Deixa, estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa, estou aqui o tempo vai passar É muito amor pra gente ser que ser O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa, estou aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele pretinho que te amava e sempre vai te amar Deixa, estou aqui o tempo vai passar Deixa, estou aqui o tempo vai acontecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Deixa, estou aqui o tempo vai passar 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 Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Tchau 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 Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso 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 Desse amor Tá doendo Como é que uma coisa assim Acho cantantes Tô na conta de todo o seu É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais dura que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com a minha fantasia Um simples toque de olhar Me sinto tão carinho de consequência Desse amor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí é onde eu forro o copo de cerveja Que ela esteja a minha solução Então eu sigo em casa todo dia Vou enfrentar o quarto e ouvir o meu povo É uma saudade imensa É uma saudade imensa É uma saudade imensa Oh, 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 oh Tô na conta do mês Sempre Sempre Amém, não faria essa questão com a lei Não é que uma coisa assim Acho cantantes Uma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais dura que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carinho de consequência Desse amor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Ela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e ouvir o meu povo É uma saudade imensa Eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Oh, 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 oh Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama, que se chama amor Amor, amor, amor Amor, amor Tomou moda do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Será que a gente entrega o coração? Senhor, querendo fugir da solidão Sem pensar Nas consequências que o amor Pode causar Ao me entregar Senhor Eu me feri Mas joguei Jurei Não mais me dá Com o meu bem Mas não sou Capaz de controlar Meu próprio coração E o que mais? Já está bem forte Vê se fica no meio Eu vou procurar Quem? Quem será? Quem será? Pois a esperança Voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? A verdade que irá E completar E completar Será? A gente entrega o coração Será? Querendo fugir do sonho Sem pensar Sem pensar Nas consequências Que o amor Pode causar Ao me entregar Eu me feri Mas juntei Jurei Não mais me dá Não mais me dá Com o meu bem Mas não sou Capaz de controlar Meu próprio coração E o que mais? Vem forte, vem! Eu vou Procurar Se a esperança Se a esperança Voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A verdade que irá Me completar Mas eu vou Procurar Se a esperança Se a esperança Voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A verdade que irá Me completar Que será? Tiago Será? Tiago Será? Tiago É A época do programa ali, mas é que tem bróia, cadê o carinha com você? A difícil esconder a paixão que eu soltou pra vocês Eu queria viver a emoção, deixar acontecendo O amor faz a gente fazer tantas loucoas Faz a gente mudar de cara, mudar de cara Eu entendi, queria, quero ser do amor Eu não quero só ser teu amor Vou virar isso, vou me fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Até a hora de dormir A difícil esconder a paixão que eu soltou pra vocês Eu queria viver a emoção, deixar acontecendo O amor faz a gente fazer tantas loucuras Faz a gente mudar de cara, mudar de figura Eu não quero só ser teu amor Eu vou virar isso, vou me fazer você me notar Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo, de manhã cedo Quero te amar sem medo, não tem segredo Eu vou procurar nossos Quero te amar sem medo, não tem segredo De manhã cedo, até a hora de dormir Quero te amar e giro Quero te amar, quero te amar Quero te amar, quero te amar Quero te amar, não tem segredo Quero voltar a se ver, de manhã cedo 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 Tô falando pra eu tomar cuidado Eu posso sofrer Eu não ligo, eu te quero, eu assumo Eu pago pra vir No amor tanta coisa acontece Só quem está dentro é quem pode entender Dessa vez eu não vou me fechar Eu não vou me esconder E o passado não tem importância Eu não quero saber O que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor que tivemos Foram com uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos e sábios de coração Nosso sonho não é erosão Bora! Quero ser feliz, você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo o nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz, você também Não devemos nada pra ninguém Pra ninguém Apenas o fogo o nosso amor Me leva pra onde você for Será que a gente entrega o coração? Sei lá Quero fugir da solidão Sem pensar As consequências que o amor pode causar Alguém entregar Eu me feri, me macho, juro, juro, juro E outra paixão E outra paixão Eu vou procurar Procurar Tua esperança Vou tomar Me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A verdade que virá Que tu ouvirá Mas eu vou Mas eu vou Eu vou Procurar Procurar Tua esperança Vou tomar Me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Que sizin a metade que virá Que totalmente enfeitar E a metade que indignará E a metade que indignará Tua esperança Tua esperança Tua esperança Para nada Para nada Para nada Lua linda, noite bela, saímos pela madrugada Ela é o namorado dela, eu e minha namorada Não pude nem me defender, peguei um golpe na paixão Por que não consegui conter, a fúria no meu coração? Ela me pegou, eu e o seu olhar, tem que ir despassar Ela me provocando, aconteceu no meu braço rural Não se pode negar, um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar, mas rolar um problema de amor A gente falava do olhar, sorriso, um barba da dor Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela é o namorado dela, eu e minha namorada Ela é o namorado dela, eu e minha namorada Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu Aquele amor passou, do motorio sumiu Da pra ver que sua vida precisa de luz Toda noite ele sai e deixa sem ninguém Aí você me liga, tira minha paz do que passou, passou Não te quero mais, esqueça que eu existo Não vale mais o meu nome Aquele amor já morreu, grande amigo meu A gente come, sai tentação Deixar, não sei porque é você Consome aquele nosso amor Morreu, grande amigo meu Pra mim é homem, sai tenta, sai, sai Deixar, não sei porque é você Consome aquele nosso amor Morreu, grande amigo meu Pra mim é homem, sai, 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 sai Mulher, segura, segura, sem parar, sem parar Sem parar Eu sei que te amo demais, amor Na verdade eu vou sentir Tá na cara e no coração Tá no beijo e no teu calor Hoje eu ando feliz demais Vou sorrindo, vivendo em paz Meu amor, meu amor Talvez amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te cometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Me fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Eu sei É amor e não é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo vai acabar assim Mas pelo amor de Deus Mas pelo amor de Deus E depois E depois E depois E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto com o Senhor O meu amor de Deus Eu sempre vou praticar Eu sempre vou praticar E depois de tanto tempo Minha dor Volta pra casa Eu sempre vou praticar Eu sempre vou praticar Foi tanto tempo Eu sempre vou praticar 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 E mesmo assim amarelo, tô pra ver o papo não E tá nada com o cantar Não é soltar palavras pelo ar É mais, é mais, é mais É bom, é bom Cantar, cantar em qualquer dor, em qualquer lugar E cantar na chegada e no atriz Cantar é a voz de Deus Corra da Baiana, espalho tempero Me diz o que é, eu quero provar primeiro Corra da Baiana, espalho tempero Me diz o que é, eu quero cantar primeiro Meu tempero tem feitiço, Baiana Ei, tem, tem Você sabe quem verá Quem verá Receita da terra santa, Bahia Pra se agir Ui, ui, ia, ia Meu tempero tem feitiço, Baiana Ei, tem, tem Você sabe quem verá Quem verá Receita da terra santa, Bahia A terra santa, Bahia Pra se agir Ui, ui, ia, ia Seu doce de coco E seu devolado, seu acarajé, tem o seu de gato Seu doce de bobo, seu de pecado, seu acarajé, tem o seu de gato Chama Jorge Amado, Chama Jorge Amado, Chama Jorge Amado Chama Jorge Amado, Chama Jorge Amado, pra dançar com ela Chama Jorge Amado, que está gentil, vale Gabriela Chama Jorge Amado, Chama Jorge Amado, pra dançar com ela Ganhei, ganhei, o avião de princesa, menina da zona azul E amarelo, seus olhos, a foda de seu rastro Que linda namorada, e no parâmetro eu me apaixonei Ganhei, o avião de princesa, menina da zona azul E amarelo, seus olhos, a foda de seu rastro Que linda namorada, e no parâmetro eu me apaixonei Menino Jesus de Praga, apague a minha velha dor Menino Jesus de Praga, a luz é um salve e o novo amor Menino Jesus de Praga, apague a minha velha dor Ela me disse, demorou para a bala, mas avalou Você é o meu grande amor Ela me disse, demorou para a bala, mas avalou Você é o meu grande amor